Oi, olé, chamo-me Mia Salvaterra, bem-vindos ao meu canal e hoje o tema será sobre medicina, aqui em Londres, aqui em Angola. Bom, o que esperar sobre medicina para aquelas pessoas que já vão começar esse ano, que eu sei que tem muitas que vão começar, vão fazer o teste e tal, e querem medicina. E eu quero dizer-lhes mais ou menos o que esperar, o que vocês têm de estar preparados. Bem, vou introduzir-vos primeiro. Medicina, aqui em Angola, que eu saiba, nós só temos em Noanda, tenho essa impressão. A não ser que tenha uma outra província, que tenha, mas até onde eu saiba, eu sou em Noanda, mas caso vocês saibam de alguma, deixem-se nos comentários, por favor. E então, medicina K, nós temos três faculdades que eu conheço, são três, que têm medicina e são consideradas, acho que eu mais oito, acho que são as principais. A principal de todas é Agostinho Neto, ela é de Estado, é a Universidade Agostinho Neto de Angola, é muito bem conhecida, já formou vários médicos e tal, e se não me engano, também foi a primeira faculdade de medicina K. E nós temos também a do Piaget, a Universidade Jean Piaget. A Universidade Jean Piaget é a primeira universidade de medicina privada. Sim, eu estou nessa universidade, eu conheço bem, e eu vou falar especificamente sobre, para quem quer estudar no Piaget, e que vocês têm de estar preparados e tal. A terceira universidade, a terceira universidade é a UPA, eu não, nunca tive contato com a UPA, não sei bem onde é que fica, mas conheço pessoas que já estudaram lá. E deixem aqui nos comentários, caso vocês querem uma parte 2, com pessoas que já estudam, ou já estudaram na UPA e na Agostinho Neto, e eu faço um vídeo com elas, que eu conheço pessoas que estudam lá, e se eles aceitarem, mas convençam aqui nos comentários também. Digam-me, se vocês querem saber sobre essa universidade também, que seria algo interessante, acho. Sobre o Piaget, o que vocês têm de fazer, o que eu acho que vocês deviam saber já de primeira, para quem quer estudar medicina, o Piaget é muito bom, é bem organizado, tem os seus pontos negativos, sim, mas digamos que, em termos de horário, sobre o cumprir horários, sobre alturas de férias, alturas de aulas, não sei o que, eles são, são ótimos. Eu deixei aqui uns apontamentos, então, só para eu não perdermos aqui no vídeo, eu vou estar a olhar de vez em quando. Então, o teste de admissão, o que eu lembro-me, maioritariamente, quando eu fiz, que já foi há três anos atrás, foi mais verdadeiro e falso do que outra coisa. Falamos sobre química orgânica e tal, eles deram-me um formulário para eu preparar-me em casa, sobre quais são os temas que eu devia estudar. No caso vocês queiram, deixem aqui nos comentários, porque alguém, se quiser, porque eu vou entregar, são muitas coisas, são muitos papéis, vocês têm que estar preparados para isso, sim. A não ser que sejam coisas que não apareçam na internet, coisas que são especificamente na universidade, mas há outras coisas que eu prefiro mesmo deitar fora, e nada melhor do que dar um subscrito meu, alguém que tenha interessado em seguir medicina. Mas é algo, folhas a quadros e tal, e fala sobre isso, sobre o que é que nós temos de estudar. E maioritariamente nem assustou aquele texto de admissão, tem muitas rasteiras. O Piaget são ótimos, as pessoas são ótimos em fazer verdadeiro e falso. Não pensem que é fácil fazer lá o pim pam pum, e acharem que, ya, vai dar certo. Mentira. Outro ponto que eu me lembro, a diferença da Universidade Augustinho Neto. Essas coisas do teste de admissão é bem diferente. Já disseram-me que o teste de admissão do Piaget é bem mais fácil do que da Augustinho Neto, porque da Augustinho Neto são mais folhas para preencher, e é mesmo para preencher, não são dados verdadeiros e falsos, é o que eu já ouvi falar. Outro ponto também dessas duas diferenças, que eu gosto muito, por mais que a Augustinho Neto seja do Estado e o Piaget seja privado, o Piaget é muito bem reconhecido aqui em Luanda. É uma ótima universidade para fazer medicina. Na verdade, ela é reconhecida, todo mundo que diz, eu estudo no Piaget, raramente a pessoa vai responder, estuda-se direito, estuda-se economia. A pessoa pensa logo em medicina, porque realmente eles são mais conhecidos nessa parte. Mais conhecidos nessa parte. Não significa que direito seja algo que eles façam mal. Não, pelo contrário. Apenas medicina é algo a estranhar numa universidade privada, que não está no centro de Luanda, mas é super bem reconhecida, e muitos dos professores são os mesmos que estão na Augustinho Neto. Então, é isso. Outro ponto. Para a inscrição, nós pagamos cerca de 17 mil quantas no total, só para a inscrição, para a cota da Associação de Estudantes, e pelo seguro de saúde, seguro escolar. Está tudo incluído nos 17 mil quantas. Sei que a cota da Associação está mais para 500 quantas, o seguro de saúde são 1.500, e a inscrição é que são 15 mil, 15 mil, ou não, ou não, ou não, ou não, ou não. Sei que dá 17 mil. Matemática não é comigo. Dá-nos o total 17 mil quantas. Só essa parte é obrigatório pagar isso tudo. O seguro é fixo, porque dá para o ano todo. É muito bom para aquelas pessoas, quando nós esquecemos assim, de um comprimido, pedras de cabeça, coisas básicas, é como se fosse um posto de saúde lá na universidade mesmo. Há vezes que tu não vais utilizar durante o ano todo, mas visto que nós estudantes de medicina passamos lá na universidade durante quase todo o dia, então vem sempre a calhar. Mas outro ponto é que temos que estar preparados para o horário. quando vocês virem aquele horário, vocês vão ficar super espantados, porque aquele horário é bem preenchido, né? Bem preenchido. Eu não sei se eu vou conseguir deixar aqui, porque eu não lembro se eu ainda tenho foto de algum. mas é assim, eu já vou para o terceiro ano, então eu tenho conhecimento do primeiro e do segundo ano no Piaget, então eu queria deixar aqui bem esclarecido sobre esses anos. Já vou, já estou no terceiro ano. Vai estar lá as disciplinas desde 18 até as 18h30, se não me engano. Às vezes com umas lacunas lá, mas majoritariamente está tudo preenchido. Mas não pensem que é assim. Aquele horário está dividido por grupos. Pode estar lá repetido as disciplinas, mas nem sempre vão ser aulas em coletivo, vão ser aulas por grupos, porque nós temos aulas também no laboratório e temos aulas teóricas. Maioritariamente, no primeiro ano, as aulas estão no afiteatro zero, que é o A a zero. Nós temos aulas ímpares, aulas pares, que é tipo, por vezes pelos alunos serem muitos, então o professor tem a turma, tem a turma de estatística A e tem a biostatística B. O mesmo acontece em bioquímica também, que eles dividem e colocam em horários diferentes. o professor geralmente fala que dos nomes A até X são do grupo A, dos nomes, sei lá, K até Z do grupo B. E então fica assim dividido. Como estudar para as provas? Para as provas, é super diferente do médio. Por isso é que nós vemos aqueles membros aí de caloiros e séniores, tipo, os caloiros a chegarem super bem prontos e os séniores são super... É mesmo para levar a sério. O que eu acho bem importante nesse curso é que vocês têm mesmo de ter uma união. Não interessa se tu não andas com a Rolanda, se tu não andas com o Cicrano. O que interessa é que no final todos vocês tenham sempre uma união. Digo uma coisa, quando estudam a medicina, nós temos que aprender também a estudar. Convém vocês serem amigos uns dos outros, convém vocês poderem comunicar em grupo, caso tenham uma dúvida, formem um grupo. Eu tenho muitas pessoas com quem eu não convivo diariamente. São meus colegas. Eu vou ter com eles, eu vou perguntar, olha, eu não entendi X. e é algo super fundamental nesse curso. Estudar também à base de provas antigas. Os professores... É algo proibido. As pessoas não gostam dessa ideia, nós temos provas antigas, mas eu digo-vos que ajuda sim. É algo novo. E então, não adianta pensar que vocês vão chegar lá e vão perguntar-vos o que é a medicina. O que são os ossos? Se bem que isso acontece em anatomia. Mas, dão-vos muita rasteira e é bom estar preparado para tal. Não digo que passa-se por provas antigas. Não. Os professores mudam, filhos. Os professores vão mudar as provas normalmente. Mas, o que é que te ajuda nessas provas antigas? O que ajuda é o fato de tu aprenderes algo estudando sozinho e quando vês a prova, consegues fazer sozinho a prova. E sentes que uma satisfação em conseguir fazer essa prova que vai se sentir totalmente imbatível na próxima prova. Vocês têm de ter a capacidade de comunicar uns com os outros. Tem sempre um colega que é o Noel. É aquele colega que é o mais barra. Sim, ou a mais barra. Sejam amigos dessas pessoas também. Não só por interesse, mas partam do interesse para o interesse. Ela vai ajudar-vos ou ele vai ajudar-vos a como resolver, como estudar melhor na medicina e vocês vão confortar-lhes com a vossa amizade e mostrar-lhes um outro ponto de vista que, se calhar, eles nem pensaram. é o que eu penso sobre isso. Outro ponto. Medicina tem disciplinas que não vos deixam estudar em casa. Por exemplo, anatomia. A anatomia roubou muito tempo porque eu preferia mil vezes chegar em casa, ler outras disciplinas, mas quando estivesse na universidade eu estudava anatomia. Fico lá onde tem as peças. Eu tenho postagens de algumas peças e não sei o que lá no meu Insta. Caso vocês queiram ver, vão lá também. Com as peças eu acho bem mais fácil de estudar porque as peças não são perfeitas. Porque é preciso conhecer cada detalhe para saber, não, esse furama não existe. Essa deve ter caído. Não existe. Não tem no Netter, não tem no Subota. Não existe. Só confortos também vale. Há quem consiga confortos. Comer. Há quem vai comer no refeitório. todos os dias. Há quem aguenta lá fora que a comida é bem mais barata e eu própria já comi lá. Tem aquelas senhoras do famoso beco do Piaget por um mambo. Tem muitos pontos para tu comeres, mas eu geralmente vou sempre preparada com o meu almoço e pequeno almoço. Realmente eu como no refeitório. Não sou um bocadinho preconceituosa nessa parte, mas isso é um outro ponto. Caso vocês queiram saber, comentem bastante aqui que eu falo mais de como é que é o meu dia a dia lá. Eu realmente ajudo a vocês sobre isso. Outro ponto. Temos disciplinas que podemos considerar bem, bem chatas. Como CCTV. CCTV. Vou já descodificar isso. Ciência dos Cosmos e da Terra e da Vida. Outro ponto. Prestar atenção numa cadeira que não vai congelar a próxima. Por exemplo, nós temos bioquímica no primeiro ano. É uma disciplina anual e no primeiro semestre tu podes até não prestar assim tanta atenção nela, mas no segundo tens, né? Porque é algo importante para tu eliminar. E é bem importante porque se tu não passas a bioquímica, tu não vais ter fisiologia no segundo ano. Então, é isso. Bem, eu não sei se vocês gostaram do vídeo, mas se vocês gostaram, deixem aqui nos comentários, ponham bastante gostos, compartilhem, para estimular-me realmente a fazer a tal organização para mostrar-vos as coisas as coisas que eu utilizei durante esses anos para vocês estarem já adaptados. Porque vocês vão passar sim. Tenham muita fé que vocês vão passar nesse texto da dimensão que é bem chatinho. Quando vocês passarem, vocês vão poder passar aqui no meu canal também para ver o que vai ser necessário para vocês no primeiro e no segundo ano, que é o ano teórico, o ano escolar mesmo de medicina. Vá, beijinhos, não se esqueçam de subscrever, ponham um gosto, blá, blá, e... tchau, tchau.